Eu sou, eu sou, eu sou delas, eu sou delas, eu sou delas Eu sou indombável, safado, levando várias pro céu Bate renação, puta, famoso preto de véu Se beber não se apaixone por mim, eu não sou só seu mulher, sou de todas elas Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou delas, 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 eu sou delas Vai deixar recados no meu celular, não vou atender, vai te arrepender, eu vou te provar